E aí, dançarinos embrasados, aperte o play! Quinta-feira, dia 28 de fevereiro, a partir das 8 da manhã, você já pode se inscrever. O site já vai estar no ar. Serão 16 palcos. Cada palco, em cada comunidade, vai ter um representante, um vencedor, que vai para a final da grande batalha do passinho. A participação é totalmente livre. Para você se inscrever, pega aquele link de seu vídeo mais embrasado no YouTube. E aí sim, você já pode se inscrever. Presta muita atenção na hora que você for preencher a ficha de inscrição. Nome completo, apelido, endereço, telefone, CPF, e-mail. E-mail, bota o e-mail mais atualizado possível. Não aquele e-mail que você não lembra mais a senha, que tem um tempão que você não entra. Presta muita atenção no e-mail que você for colocar. Porque é por ele que a produção vai entrar em contato com você. Se você é dançarino e tem um irmão querendo se inscrever, sem problema nenhum. O mesmo responsável pode assinar pelos dois. Na hora da inscrição, você vai ver um campo escrito responsável. Deve ser preenchido com o nome completo do responsável, o CPF e o grau de parentesco. Tipo, tia, avó, mãe, pai, beleza? A última coisa para concluir sua inscrição é colar o link do seu vídeo do YouTube. Se você é dançarino e tem mais de 18 anos, você só pode fazer sua inscrição com o seu documento. Não pode usar documento de outra pessoa. Meus queridos embrasados, uma das coisas mais importantes, pedido máximo aqui para vocês. Não esqueçam de botar o telefone com o número correto. Vários dançarinos na última batalha foram eliminados por isso. Para a gente fechar a tampa agora, dançarino embrasado, a produção não se responsabiliza se qualquer informação, sua inscrição for para a sua caixa de spam. Então preste atenção nisso. Quando você apertar o ok, isso significa para toda a produção que você leu e concordou com todos os termos do regulamento. Então leia o regulamento antes de apertar o ok. A Batalha do Passinho começou em 2011 lá na Zona Norte, lembra? Os oito finalistas do Sesc e Tijuca, mais os oito primeiros colocados da enquete realizada na página da Batalha do Passinho no Facebook, são os 16 cabeças de chave da Grande Batalha do Passinho. Por ordem de classificação, esses 16 cabeças de chave ainda terão a oportunidade de escolher o palco onde eles desejam duelar. Por exemplo, se eu for o primeiro desses 16 cabeças de chave e escolher a CDD para ser o meu palco, os demais não poderão escolher a CDD. Se você não for cabeça de chave, ainda assim você pode escolher o seu palco no momento da inscrição. Mas preste atenção. Escolheu a CDD, por exemplo, para ser o seu palco? Vai com o negocinho no coração, guerreiro. O Cabeça de Chave da CDD pode escolher de cara para duelar com você. A Grande Batalha do Passinho vai ter três fases. A primeira é no site. Você posta seu vídeo e pede seus amigos para votarem. Os 15 dançarinos mais votados pelo site por palco vão para a próxima etapa. Aí você vai duelar ao vivo no local que você escolheu. O embrasado ou a embrasada que ficar em primeiro lugar no palco escolhido vai para a final da Grande Batalha do Passinho. Para resumir, primeira fase. Site, postou seu vídeo e pediu os amigos para votarem. Bacana. Votou. Teve uma votação muito boa, expressiva. Conseguiu se classificar para o palco, aí ia dançar. Dançou. Mandou bem. Foi campeão do seu palco. Já está automaticamente classificado para a grande final da Batalha do Passinho. Mandou bem. Embrazou. Tirou onda com o júri. Ganhou. Vou te falar. Os prêmios são. Primeiro lugar, 10 mil reais. Segundo lugar, 8 mil reais. Terceiro lugar, 5 mil reais. Não ganhou? Fica triste não, meu parceiro. Você junto com esses três já está dentro do musical da Batalha do Passinho. Caraca, me empolguei. Não dançou nada, mas vamos entender melhor como é que vai ser um dia? Vamos imaginar o seguinte. Eu sou o cabeça de chave do palco Salgueiro. Eu posso escolher os 15 mais votados do site. Eu quero escolher o primeiro mais votado do site. Quando eu acabar de batalhar com esse cara, o segundo mais votado do site pode escolher quem ele quiser para duelar. Um lembrete dos embrasados e embrasadas. O dançarino que chegar atrasado está automaticamente eliminado. Você vai ter 45 segundos para se apresentar. Os palcos serão formados por 5 juros que irão avaliar as apresentações. Mostra o que tu faz. Mostra o que tu faz.